Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta! Estou aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de culinária, né? Onde faremos aí coxinha de galinha, né? Certo? Teremos aí a participação especial da minha esposa, né? Porque fazer coxinha não é mole, gente. Vocês vão ver aí no desenrolar do vídeo que tem uma partezinha ali que é complicado. Tem que ter força mesmo, né? E, claro, né? E também vai ser um prazer imenso eu trabalhar aí, a gente fazer um vídeo junto, eu e a minha esposa. Tá bom? Espero que você goste do vídeo. Espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E bora pro vídeo aí pra nós ver como é que fica as coisas aqui em Fênix Porta Aberta. Bom, meus amiguinhos, estamos aqui, né? Claro, né? E essa coxinha é uma coxinha aí feita, né? No meu fogão a lenha. Estão vendo meu fogão a lenha aí, ó? Tá certo. Pra quem gostaria de ter um fogão a lenha desses aí, é só entrar no canal aí na playlist, né? De Culinárias Fênix, vai estar esse fogão aí que eu fiz passo a passo, né? E eu mostro como é que faz o fogão. Mas o vídeo não é do fogão, né? O vídeo é da coxinha de galinha. Pessoal, tá aqui, ó. Fogo aceso, tá um calor danado aqui, né? E o que que acontece? Primeiro passo, primeiro passo da coxinha, né? É esse daqui, ó. Certo? Olha aí, ó. Então, nossa, deixa eu subir aqui que fica melhor. Aí, ó. Então colocamos o peito, né? Peito de galinha, né? Tiramos ali a pele e foi colocado ali pra cozinhar, né? Então, é, está cozinhando, cozinhou esse peito de galinha, né? Fez esse caldo, agora nós vamos retirar esse peito de galinha. Vai ficar o caldo aí, né? E daí, na sequência, é explicar pra vocês aí, ok? Então, o primeiro passo é esse, né? Então você pega aí, digamos, não sei quanto que, né? Cada um, a gente está fazendo aí com três peitos de frango, tá bom? Então, é, e agora vamos retirar o peito, desfiar, né? Bem desfiadinho, certo? E o caldo servirá para nós fazermos a massa. Ok, galerinha? Então está aqui, ó, né? O peito do frango aqui, ó. Então só o peito do frango, certo? Aí o que aconteceu, né? Vocês lembram aí que quando eu estava desossando aquele frango, para fazer o frango desossado, sobrou aquela carcaça, né, ó. Lembra aquela carcaça? Olha a carcaça aqui, ó. Opa, tá até difícil de pegar a carcaça. Ó, a carcaça, né, os pés, então, toda aquela carcaça do frango desossado, ele foi colocado junto, né, com mais um peito de frango, né, os pés, a galinha e tal, tudo para cozinhar aqui, ó, para fazer esse caldo, né, certo? Então é um caldo de frango mesmo, certo? Bom, amigos, já estamos por aqui, ó. Então, como eu falei para vocês aí, ó, certo? Olha, aqui é aquela carcaça do frango desossado, né, que a gente não joga nada fora, né? Então está aí a carcaça do frango. Aqui está o peito de frango que eu tinha colocado para cozinhar, certo? Vou tirar a colher daqui para ver se melhor, né, certo? Então foi feito aí um peito de frango, né? E aqui agora, ó, como vocês viram já, ó, está só o caldinho mesmo, né? Só o caldinho já acrescentado, né? Cadê o caldinho? Agora, nessa, nessa, nessa parte aqui, ó, põe aí, né? Nessa, nessa, nesse caldo do frango, certo? Olha aí, nós vamos acrescentar aqui, ó, mais dois cubinhos, né? Cubinhos, né? Daquele um, sabe aquele um, né? É, aquele de caldo, né? Caldo, né? De galinha. Vamos acrescentar mais dois cubinhos aqui, né? E botar para ferver mais um pouquinho, né? Para dissolver. E, enquanto isso, nós vamos, é, desfiar aqui o frango. Oi, pessoal. Isso aqui é minha esposa, a Jussiara, né? Certo? Para quem não conhece. Vira para cá, senão a gente não vê, não conhece você aí, ó. Isso aqui é minha esposa, a Jussiara. Aí, né? Ela não gosta muito, parecendo a... Ela desfiou a mão. Então, pessoal, aí, ó, né? Essa coxinha vai ser em conjunto com a minha esposa, certo? Tá? Então, ela está desfiando o frango, né? Olha aí, ó. Um peito de frango. Tá vendo, ó? Deixa eu pegar aqui um pouquinho, ó. Pegar bem, bem desfiadinho aí. Deixa aparecer bem isso, para a tua mão. Tira a mão aqui na frente. Ó, tá vendo, pessoal? Então, vocês vão desfiar desse jeito aqui, certo? É? Depois que está bem cozido aí, ó. Só vai desfiando aí, certo? Né? Entende? Né? Enquanto minha esposa vai desfiando ali, certo? É, eu estou aqui gravando um pouco. Depois ela vai fazer a mesma coisa, né? Vai pegar a gravação da massa, né? Pessoal. Daí vocês vão ver que eu vou trabalhar um pouco, né? Então, isso aqui vai ser uma coxinha em conjunto, né? Minha esposa fazendo essa parte aqui, tá? Eu estou cuidando da lenha do fogo, né? Certo? E eu da gordura. Deixa eu pegar aqui para cá, ó. Deixa eu pegar para cá. Ó, aqui, pessoal, ó. Né? Certo? Já está aqui desse lado aqui, ó. Agora está, digamos, diluindo aquele cubinho lá do caldo de galinha, né? Certo? Vai ferver essa água aqui, esse caldo, né? Quando ferver, nós vamos iniciar a massa da coxinha. Enquanto isso, ela vai já deixando preparada essa parte aqui do desfio do frango. Isso aqui é rapidinho, né? Tá certo? Só deixar nesse ponto, pessoal. Olha aí. Deixa eu pegar bem de pertinho aqui. Desfiadinho, ó. Deixa eu pegar bem de pertinho. Lavei bem a mão. Deixa eu pegar bem de pertinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí que quanto mais desfiadinho ficar, melhor, né? Tá certo? Tem que pedir um osso aqui. Ó lá. Claro que daí não vou ser desfiando se tiver algum ossinho, alguma coisinha, né? Uma cartilagem do frango, você retira, né, pessoal? Isso. Tá certo? Tá bom? Tranquilinho? Tá terminada essa parte, então? Terminei. Deixe seu like. Minha esposa tá começando a preparar aí o molho da coxinha. Então, ela adicionou ali uma cebola bem picadinha, né? É, no azeite, vai dar uma fritadinha ali, certo? Tá? Cebola bem picadinha, pessoal. Bem picadinha. Vai dando uma mexidinha e tal. Tá? Uma cabeça aí de cebola aí é, de certa maneira, pequena, né? Explica, senhor. Não. Então, vamos fritando, certo? Você acrescentou aí, é, margarina? Isso, uma colher de sopa. Uma colher de sopa de margarina, pessoal, né? Um pouquinho de azeite, uma colher de sopa de margarina, certo? Dá pra ver que tá douradinha essa cola? Quase dourando. Deixa eu feitar mais um pouco. Ó, tá aí, pessoal. Já tá moreninho ali, né? Pessoal, assim, não deixa escurecer muito a cebola, né? Certo? Ó, agora nós vamos adicionar aquele frango picado. Sabe aquele frango picado aqui, né? Mas é o peito de frango. Foi desfiado ele, bem desfiadinho, certo? Então, a minha esposa tá ali adicionando, né? Você pode adicionar mais ou menos quase tudo ali, né? Dá uma mexida bem mexida aí, ó. Vai mexendo aqui, ele vai pegar aí a parte da cebola. Vai adicionar quanto de massa de tomate? Uma xícara. Uma xícara de massa de tomate, pessoal. Essa massa de tomate aí, ó, você pode, né? Já pegar ela pronta lá. Aquela uma que a gente compra no mercado lá, de boa qualidade, né? Ou Você pode fazer aí o seu próprio molho de tomate, né? É importante que você Coloque uma xícara de De creme, de massa de tomate, né? Molho. Dá uma pequena mexida aí e tal. Vou sair um segundinho de pegar pimenta, pessoal. Então Vamos buscar aí pimenta e tal. Olha aí como é que está. A massa tá ficando bem Avermelhadinha, né? Quase que o estilo aí. Pessoal, a questão da pimenta, do sal Eu sempre sou sincero dizendo as minhas receitas E a minha esposa também fala a mesma coisa Aí é uma questão de gosto, né? Porque Sal Sal Colocamos o sal, a pimenta do reino, né? Sal ao gosto Então o sal, a pimenta, aí vai De você aí, certo? De você ter a O seu gosto, né? Vai acrescentando aí, né? Entendeu? E nós não colocamos água, explica Fazer enxutinho aí, ó Fazer enxutinho sem acrescentar água, nada Somente os ingredientes que nós estamos colocando aí, certo? Minha esposa, Júciara, aí Pra quem não conhece, né? Dificilmente ela aparece Dificilmente ela aparece no canal, né? Então Estamos aí Junto E brigando É No vídeo é o problema, né? Porque ela quer colocar o tempero Eu tenho o meu gosto aqui Eu gosto da comida Apimentada Picante Ela já gosta um pouco mais Suave, né? Por isso que eu disse, né? É uma questão de gosto, né, pessoal? Mas a coxinha que ela faz É muito gostosa, né? Se eu ver De nós não colocamos Algumas pessoas Costumam colocar aí, né? Sempre dá uma experimentadinha, né? E se você experimentar aí A Digamos O que você está fazendo Você não corre o risco De deixar aí Ou com pouco sal Ou sem sal, né? Então É sempre importante Que você sempre É Sempre prove o alimento Que você está fazendo Certo, meus amiguinhos? Então Só deixar dar o ponto Agora Agora a coxinha de galinha Feita aí No fogão A lenha Meus amiguinhos Tá certo? É bom não tampar Para não Para não entrar água Aí, ó Boa dica De forma ela falou ali Porque se você tampa De certa maneira Ele Ele Sua, né? A tampa, né? E daí Na hora de encher a coxinha Vai estourar Ele vai acabar Aguando, né? Então Fazer aí O Pré Cozimento Ali Que ele vai Absorvendo Digamos A cebola Tudo que foi colocado ali Mas de maneira seca, né? Que ela não Fique molhada Importante Que esse 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 frango ali Desfiado Permaneça sequinho Assim que ficar pronto Vamos pagar a massa, né? Na massa Eu vou entrar em ação, pessoal Na massa O cameramen Nós trocamos De cameramen Agora Estou fazendo aqui Ela está Produzindo O molho, né? E fez aí A massa Então Só vamos deixar Agora dar uma Uma secada De leve Aqui Que não tem água Só para dar o ponto E é isso aí, pessoal Cheiro verde Nós não colocamos Bom, aqui agora É só esperar Pegar o ponto, né? Essa textura Dela aí, ó Nossa Se dá vontade De já tirar Um prato E comer Comer puro Tá bom? Daqui a pouco Voltamos aí Com mais Mais uma parte Do vídeo aí Tá certo, pessoal? Tudo no Fogão Com a lenha Bom, pessoal Nós vamos dar o início Aqui Para mexer No caso A massa Da coxinha Tá certo? Pode mandar ver Lá Minha esposa Está colocando A margarina Quanto de margarina? Uma colher e meia Uma colher e meia De margarina Naquele caldo O caldo Que nós Utilizemos Lá Do 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 forno Do frango Desossado E agora Vai acrescentar Ali Farinha de trigo E veja bem, pessoal Vai mexendo Ali, ó Colocando Não coloca tudo Uma vez só Coloca assim Vai mexendo rápido Para não empelotar Né Que ela tem que Meio tipo Ferventar Mexendo Aqui Aqui que eu disse Que nós vamos Trabalhar meio em conjunto Vamos buscar lá Aí, ó Ela mexe Eu mexo Opa Isso Aí Enquanto ela foi Buscar o trigo lá Tô mexendo Que aqui é Vamos trabalhar Em conjunto Você tem uma esposa Dessa em casa Aqui é perversa Então ela tá fazendo Dando a primeira O início Ali, né Certo Isso Já comecei um pouco Agora Pode pegar mais Lola Vamos buscar um pouco Mais de trigo Ó, pessoal Trigo é o tanto Que dá mara Dá o ponto Então nós colocamos Depois nós vou Depois eu vou passar As medidas pra vocês Ali dos potes Mais ou menos Quanto que a gente Colocou aproximadamente Tá Pra ver Quanto que Que deu Aqui Então lá, pessoal Estou aqui agora Agora comigo O negócio Se você vai mexendo Ela já tá Um pouco Meio Meio Dura Pega aqui Mais pertinho Pra eles Terem uma noção Pega a panela Não pega muito perto Porque pega o celular Queima Queima a câmera Mais trigo Vamos colocar um pouco Mais de trigo Aqui, pessoal Isso Isso A massa Ficar boa Assim Quando estiver Desnudando Do fundo Da panela É Ó Aqui você vai mexendo Aí, pessoal Tem que mexer É cansativo Porque eu No caso Aqui nós estamos fazendo No fogão A lenha Peraí Então quando nós estamos fazendo Um fogão a lenha Além de estar Pesada a massa Ainda está Quente A quente O monte Aqui Misericórdia Tá bom Aí, ó A lá, Michelle Maria Receita do dia Delícia da Kitty Deixa eu ver Aqui mais Tem um pessoal Mais trigo aí Vovó PS Vovó PS Que faz umas receitas Aí Né Os canais Aí da Amigos do Fênix Porta Merta Deixa eu dar um ajeitado Aqui Diz a Diz a chefe Ali, ó A chefe Ju Que vai mais trigo Misericórdia Opa Que é isso Vamos Tá pegando fogo No fogão aqui Deu? Deu, aí tá bom Pessoal, digo vocês É terrível Pra mexer é terrível E sempre usar uma panela Bem grandona Pra não dar problema É E tem que Tem que Batalhar Não dá fácil Outra Aqui a ideia Pessoal É mexer Ao ponto Que fique totalmente Misturadinho Né E Elomito Tá vendo Eu fazer Elomito Pra não dizer Que eu não faço Elomito Diz que o pão Não foi o que eu macei Apesar que Esse vídeo Aqui Não é esse Não Esse vídeo Aqui É eu Com a esposa Que estamos Fazendo Não pode ficar Nenhuma pelotinha É Não pode ficar Nenhuma pelotinha Tô quase desmaiando Aqui em cima Meu fogão Gente Não tem ideia Como tá quente Aqui Tá quente Isso aqui é uma chapa De formar uma lenha Tem um fogo Aqui embaixo Ele vai formando Tipo Quando você faz Polenta Engraçado A polenta Não é Tipo Entra Ou 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 Mas Aqui Não entra Nossa Deixa mexer Um pouquinho Pera aí Deixa eu Daí eu ver se tem um ponto Deixa eu só dar uma Não você mexer Pessoal Opa Não você mexer Você nota Às vezes Se nota Umas bolinhas Brancas No meio da massa Entendeu Não pode Não pode Não pode Vou dar um pouquinho Pra ela agora Rapaz Sente aí Vamos lá Agora é Ju Vamos lá Ju Depois que você mexe Uma coxinha Dessa aí A esposa Fica tão fraquinha Tão fraquinha Que não consegue Nem abraçar A gente Depois Hoje vai ser Uma noite De sono Profundo Porque Eu e ela Estamos Deixando Todas as forças Aqui Nessa coxinha Aí vai mais Um triguinho Lá Né É uma coisa Incrível Pessoal E olha Se você Mexer Se você Mexer Aí Agora Tacou o trigo Pra mim Mexer Pera aí Hum Massa De coxinha Pessoal Fé e coragem Pessoal Pera aí É Michelle Vamos lá Michelle Põe o Thiago Pra mexer Uma coxinha Aí O Thiago Diz que Cozinha Bem Vamos ver Lá Quero ver Thiago Se mexer Uma panela De 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 Massa De coxinha Puxa Ela toda De um lado Do outro Dessa maneira Você vai Mexendo Uniforme Diz 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 O Carlão, o Carlão é F788, olha aqui, olha porque o fênix tem músculo, para mexer a gostinha. Está grudando na panela já embaixo? Acho que está desgrudando, pelo amor de Deus, não coloca mais tudo aqui, senão... Tá bom esse ponto. Tá bom, deixa eu mexer um pouco aí. Não está grudando mais na panela aqui? Isso, no fundo. Não, grudando no fundo não está. Tchau. Agora, aí tu vai lá, vai na maçonete, pega um real numa coxinha lá e acha que está caro, dois reais. Eu não sei nem quanto está a coxinha, né? Já é cinco reais. Cinco reais a coxinha. Tem que cobrar uns dezão da coxinha lá na 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 colchonete, 10 reais a coxinha da colchonete, não é fácil de mexer, tudo isso aqui mexido pessoal, naquele frango desossado, que nós fizemos lá o frango, aí foi pegado a carcaça do frango, mais o peito e frango, botado tudo para cozinhar com tempero e tal, a gosto, depois foi peneirado, lá no começo do serviço, vocês devem ter observado isso, então, aquele frango desossado, na realidade, ele vai vendendo tudo isso aqui, porque quando você faz o frango desossado, a carcaça do frango e os miúdos do frango, você pode fazer um caldo para fazer uma colchinha, como é que tá aí chefe? Tá bom, só colocar na mesa, só colocar na mesa, deixa então, deixa enquanto eu vou fazer aqui, para você dar uma ajeitada na mesa lá, deixa ela um pouco aí, um minutinho aqui, só para nós acertar aqui, né? E se dá uma última olhada aqui, olha pessoal, dá uma pegadinha bem de leve aí, afundo a par aí e tal, vocês estão vendo a textura da massa? Olha, não tá uma massa nem muito dura, mas também não tá mole, né? E ela desgruda, estão vendo que à medida que ela passa o par lá, ó, ela praticamente desgruda do fundo da panela, então, aí que tá o, digamos assim, o segredo da situação. Agora, nós vamos tirar daqui, pessoal, e ela vai para a mesa, ok? Deixa eu descansar um pouco aí, fui descansar uns minutinhos, daí já voltamos. Bom, a massa está aqui na mesa, pessoal, certo? Então, não tem como, é camão mesmo, né? Estilo Fênix, né? Claro, que a gente faz as higienes pessoal, né? Então, e tá quente. Ó, tem um jeito de não grudar aqui, não. Passa a mão na... Pouquinho, né? Ó, se passa um pouquinho de margarina na mão... Melhorou? Melhorou. Tá quente, rapaz? Ela tá quente. Então, é só para dar uma ajeitada, entendeu? Aí tá bom. Tá pegando fogo minha mão, pera aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Beleza? Então, tá aí, né? Certo? Beleza, ó... É,visteu o que é ela? Beleza. Beleza. Um segredo esse à frente aí. Ah, ó! Beleza, ó. Pronta ali, certo? Está na mesa. E, no caso, minha esposa vai começar a estar aqui já a parte da coxinha, a parte do molho, do preparo ali, certo? Então, observem, né? Você vai tirando. Ela está tirando aí, ó. Ela passa a mão aqui na margarina, né? Certo? Aqui é a margarina. E ela vai, de certa maneira, tirando alguns, digamos, umas bolinhas, o equivalente ao tamanho da coxinha que você pretende fazer, certo? Como nós aqui gostamos de coxinhas grandes, né? Aqui nós temos aqui, ó. Temos aqui o frango desfiado. Temos aqui leite, né? Ela já vai explicar para vocês o porquê do leite. E temos aqui a farinha de rosca, pessoal, certo? Então, ela já fez uma coxinha e fechou ali, eu nem consegui filmar. Aí eu vou ter que pegar uma outra que ela fizer. Enquanto eu estava mostrando para vocês. Tá certo? Então, ela está dando forma em uma coxinha, né? Certo? Aí já é uma questão de habilidade, né? Deixa eu ver. Essa aí está pronta? Tá. Olha só, pessoal. Então, ela está fazendo a coxinha, claro. Vou pegar uma do começo ao fim aqui, né? Ela vai dando forma, certo? Ficou ali, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, a coxinha pegou esse formato aqui, certo? Esse é um pouquinho. Isso. Então, ela pegou uma bolinha daquela, ó. E fez aquela roelinha ali, certo? Amassou na mão. Agora, vai fazer... Uma colher, produção. Uma colher. Dá uma colher. Uma gaveta. Tinha que ser tudo na mão, né? Era um abraço pro gaiteiro. Aqui. Então, ó. Ela faz lá. Aquela roelinha na mão, amassando. Coloca uma colher do frango desfiado no meio. E vai fechando lentamente, ó. Vai fechando naquele formato ali. Até... Tá? Tá vendo? Retira o excesso. Vai ficar bem recheadinho. Aí vai de você. Porque quanto mais você... Quanto mais recheio você colocar e quanto mais você amassar afinando ali, provavelmente a coxinha vai estar com pouca massa e mais recheio, né? Certo? Temos duas coxinhas. Uma pra ela, outra pra mim já. Ó. Ela pegou lá a massa. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Amassou na mão. Uma bolinha. Fez o formato. Vai pegar aqui uma colher. Isso. Uma colher cheia ali. Uma colher e meia mais ou menos de recheio. Vai fechar as bordas. Certo? De vez em quando ela dá uma passadinha com a mão na margarina aqui, ó. Na margarina que tá no pirizinho. Pode ser óleo também. Ou óleo, né? Pra não grudar. Correto? Óleo. Isso. Então ela vai amassando as coxinhas. Olha o formatozinho ali, ó. Tá certo? Nós aqui gostamos de coxinhas grandes, né? Aí o tamanho da coxinha vai depender de você aí, né? Você fazer um padrão, né? Então nós temos três coxinhas aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá? Tá vendo? Bem bonitinho, né? Certo? Por enquanto ela tá nesse formato. Então. É isso daí, pessoal. Ó lá. E é bom pegar com a colher e o frango pra não grudar tudo na mão e não ficar na massa. É. Utiliza a colher. Eu acho que não tem erro, né, pessoal? Né? É só aquela parte. Aquela parte de mexer a massa, pelo amor de Deus, hein? Quase queimei tudo na minha mão. Não é fácil. Não é fácil. Isso. Deixa eu pegar aqui uma bem no comecinho, ó. Ela pegou mais ou menos, ó. Aproximadamente duas colheres ali, certo? Olha lá. Passou a mão na margarina. Amassou lá na mão. Certo, ó. Faz tipo uma rodelinha na mão. Vocês podem ver que mais ou menos... Uma colchinha. Um pouquinho maior do que a mão. Vai pegar aqui, ó. Uma colher e pouquinho, né, daquele frango desfiado, que é o molinho que a gente fez naquela hora. Vai fechar, ó. Vai puxando as bordas, né. Vendo? Lá, ó. Retira um excesso ali pra não ficar muita massa. Às vezes você come uma coxinha aí na chonete que tá louco, hein? Tem o quê? Uma bolinha de carne no meio e o resto só massa, né? Vocês viram que o excesso de massa que fica, conforme ela vai afinando na mão, ela vai cortando e jogando de volta na massa. Tá certo? Então tem quatro, cinco coxinhas, né? Tá certo, meus amiguinhos? Então, nós vamos dar uma pequena cortada no vídeo aqui. E, claro, né, depois aí já voltamos aqui novamente com mais alguns detalhes ali que ainda tem pra mostrar pra vocês com referência à situação do leite e da farinha de rosca. Tá bom, meus amiguinhos? Bom, se ela fez um coxinha, vou fazer um também. Então, vou passar aqui a mão na margarina aqui, né? Passa aqui, ó. Senão gruda, né? Certo? E vou pegar aqui, ó, uma. Que nem ela fez lá. Porque se ela fez... Aí. Cadê a colher? Vou pegar aqui, ó, um... Uma... Um tantinho de... Da... Da carninha. Isso. Eita! Tá bom. É que a minha é bem recheada. Aí, ó. Aí. E vai... Puxando aqui, ó. Vai puxando aí, pessoal. Ó. Ela tá dando risada lá, hein? Depois tem as dela que tão feitas, né? E daí, ó. Certo? A minha coxinha é bem... Eita! Deixa eu pôr aqui. Sobrou um... Furou um pouquinho aqui atrás a coxinha. Ó. Aí. Aí. Claro que eu não tenho a prática que ela tem, né? E aí, Zé Lecote. Ô! Melhor deixar ela mesmo com o pastinho enrolar, né? Mas só pra mostrar aqui, ó. E eu também fiz uma, né? Além de mexer a massa e além de... E ajudar nos detalhes técnicos, né? Eu vou pôr aqui, ó. Vamos pro lado aqui pra ver se a minha é igual. Ficou igual? Ficou igual, né? Tá bom, pode passar, né? Boa, meus amiguinhos. Bom, estamos aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, mano. Então, estamos aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Nós fizemos aí... Minha esposa enrolou as coxinhas e tal, né? Então, tá aqui, ó. Vou passar bem pertinho pra vocês aqui, pra vocês observarem, né? Certo? Tá aqui as coxinhas enroladas. No caso, nós fizemos esse tanto de coxinha ali, certo? E aqui, pessoal, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó. Aqui, ó. Essa massa... É uma massa... Não é que sobrou, né? É que não há necessidade de nós fazermos tudo de uma vez só. Então, o que acontece? Você coloca num pacotinho plástico, tá vendo, ó? Foi retirado tudo o ar de dentro dela, do pacote, né? Foi... É colocada a massa num pacote plástico, que nós vamos, né? Dá pra congelar essa massa pra fazer posteriormente mais coxinha. Agora, nós vamos encerrar a coxinha aqui, a penúltima etapa. Então, minha esposa, né? Tá aqui, ó. Minha esposa vai pegar a coxinha, ó. Ela já colocou. O que que você vai fazer? Vai enrolar, vai. Ela vai passar aí no leite. Tá vendo, ó? Passou, molhou no leite. Aqui é igual o reboco, ela fica em forma. Ó. Vai jogar aqui, ó. Na farinha de rosca. Tá certo? Tá vendo, ó? Primeiro no leite lá. Aí, tá vendo? Olha aí, ó. Certo? Deixa eu pegar de lado aqui. Estão vendo? Então, o que que ela está fazendo? Ela está lá, ó. Passa no leite. Joga uma farinha de rosca em cima. Tá? Que cubra bem ali com a farinha de rosca, né? No leite é pra não rachar se for congelar. E se você passar no leite aí e daí passar na farinha de rosca, é que daí quando a gente congela, né? Porque aqui ela está preparada pra fritar, né? No caso, essas aqui, ó. Mas, se quiser congelar, passa no leite e daí não racha, né, pessoal? Pode ser no leite em pó também, desmanchar o leite em pó. Então, ela vai agora passar todas as coxinhas na farinha de rosca e no leite e na farinha de rosca e colocar na travessa ali, né? Daí já está pronto para fritar a coxinha, né? Para quem gosta de fazer aí uma certa quantidade grande, né? Faz aí, digamos, umas 30 coxinhas. E a coxinha, ela tem um detalhe, né? O bom da coxinha é ela fritar, é fritar na hora. A gente fritou, comeu. Então, por esse motivo que é bom você passar no leite e na farinha de rosca, que daí você pode congelar se quiser. E uma mão no leite, outra coisa, vira uma paçoca. É. Que nem ela está fazendo ali, né? Que daí dá para congelar e daí você vai fritando conforme quer, né? Você frita seis um dia, seis no outro, né? E tal. Esse é o detalhe para quem trabalha aí, para quem gosta de ter aí um lanchezinho rápido, né? Então, tira aí um dia só para fazer bastante coxinha. Aí congela, né? De vez em quando você pega lá. Uma meia dúzia e frita, né? Claro que daí tem um segredinho, né? Quando congela, né? Tira do congelador e daí... Tirando o congelador já dá para fritar? Não. Tira do congelador de manhã? Tira isso, para fritar à tarde. Senão fica gelado por dentro. E não frita. Entende, pessoal? Então, caso você resolva congelar a coxinha... Você congela ela. Daí ela fica congelada lá. Digamos que se quer fritar, você retira ela em torno de oito horas antes da fritura. Deixa aí, ela vai descongelar normalmente sozinha para daí você fritar, né? Não pode tirar do congelador e já fritar, senão... Não vai fritar lá por dentro que está totalmente congelado. Tá certo? Tá ficando bonito, hein? Eu estou com água na boca aqui, né? O tamanho da coxinha vai do seu critério aí, né? Pode fazer pequenininha, pode fazer maior, né? Tipo uma coxinha para aniversário. Às vezes o pessoal faz bem pequenininha, né? Próxima vez vai fazer brigadeiro. Lá no fundo, ao lado do fogão lá, vocês já podem ter... Conhecer o meu... Conhecer o meu... Conhecer o meu sinjero. O meu gatinho sinjero. Olha lá. Levantou-se... Por causa do fogo ali, né gente? Então ele... ele costuma ficar do lado do fogão ali. Olha que beleza pessoal, que beleza né. É meus amiguinhos, chegou a hora né, a melhor hora de um prato né, é agora. Olha aí as coxinhas né, então minha esposa vai começar a fritar aqui ó. Olha só aí ó. Certo, aí acho que três tá bom. Então bora fritar a coxinha para comer ela quentinha né, a banha já estava bem aquecida certo, é importante ali que fique, que a coxinha mergulhe na banha né, para que ela não não vai ficar faltando digamos azeite, que cubra bem o azeite né, certo. Beleza meus amiguinhos, estamos fritando aqui, que maravilha. Olha aí ó. Olha só. Olha só. Já tem aí. E até que frita, frita rapidinho né. Essa aqui eles gostam mais de moreninha. Certo. É, aí aqui é o negócio né, meio tipo a gosto né. Então se você gosta aí bem, gosta bem moreninha, frita bem moreninha. Se gosta que eu fui ter menos né, aí vai de você, tá certo. Muito cuidado para não queimar os dedinhos. Gente, que eu já queimei minha mão aquela hora que estava mexendo a massa. Você acredita que eu queimei minha mão aquela hora? Só não gritei porque estava gravando né. Bem clocante. Clocante, bem clocante. Isso aqui, nova Maria. E aí pessoal, continuamos a improviso. E vai o papel aí, papel de, papel de, de, da, do próprio trigo lá, para fritar né. Todo mundo faz isso né pessoal. Mas até eu prometo que no próximo vídeo eu compro aquele papelzinho toalha né. Por enquanto ainda não, não fui lá para, para o vilarejo né. Aqui na chácara é o seguinte pessoal, aqui na chácara é, quando você vai no mercado, você não pode esquecer de nada. Ele dá 14 quilômetros da chácara no mercado. Então, se você esquece, né. Tem que receber mais palavras para eu poder pegar você. Se não pega minha esposa fazendo a coxinha aqui, o merda é dela né. Olha aí ó, fritando. É super fritadinha a coxinha na hora aí, muito gostosa né pessoal. Tá certo. E, então a gente, às vezes a gente esquece. Aí se esquecer de um papel alumínio, de uma alguma coisa né. Às vezes você pensa que não tem, que tem em casa, às vezes esquece que não tem. Nossa. Então quando vai no mercado tem que comprar tudo né, é tipo meio do ato mesmo. Você não pode esquecer né. Belezúria. Então mais um, um aperitivo fênix porta aberta aí né. Olha só. Como é que tá as meninas, meninas coxinha. Isso aí eu vou te falar a verdade hein. Com molinho de mostarda, um ketchup. Meu Deus. Ah. E aquele refrigerante que todo mundo conhece. Sabe o refrigerante da família que eu falo pra vocês né. É. Que a gente não pode pôr aí nos vídeos, mas... Não pode falar a marca, mas... Nossa. Uma coxinha dessa aí com um refrigerante da família. Aquele um que todo mundo gosta de tomar. Meu Deus. Muito beleza demais. Essa é a melhor parte né. A melhor parte que tem né. É quando a gente já chega na parte da fritura aí, que você vai fritando e comendo né. Com os olhos. Como eu disse né. Muitas vezes você, a primeira alimentação tua é com os olhos né. Muito que bem. Bora comer coxinha. Né. Aí a gente tem frita na hora, já come né. Caso queira congelar, como eu já tinha falado um pouquinho mais atrás nos vídeos né. É só você pegar e pôr pra congelar né. Dá pra congelar por um bom tempo né. Sem problema nenhum né. Tá certo. Esse eu vou congelar. Olha aí. Então... Você gosta de coxinha? Gosta de coxinha de galinha? Coxinha de frango. De frango. Se fala coxinha de galinha, dá a impressão que é uma coxinha... A coxinha de galinha né. É coxinha de frango né. Frango desfiado. E claro né pessoal, dá pra fazer outros sabores né. Quem gosta aí né. Quem... Olha, a gente não comentou isso no recheio. Eu gosto mais de frango mesmo né. Mas dá pra você pôr outros tipos de recheio na coxinha né. Porque a massa é a mesma né. Tá certo. Beleza. Jesus amado. E vai juntando água na boca. Tá bom. Amiguinhos, espero que vocês gostem do vídeo né. E que tenham compreendido a receita. Vai ficar aí na descrição do vídeo, os detalhes técnicos ali de conteúdos. Quanto que foi gastado de ingrediente né. Um ingrediente, a quantidade certa né. Caso você queira, digamos, fazer aí, ficar mais fácil pra você pegar. Apesar que no vídeo né, a gente fez ali passo a passo, não tem né. Mas, de repente alguém quer copiar. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. É, like e sininho de notificação é importante. A minha esposa tá pedindo hein. Eu sempre peço aí, mas não funciona muito né. Quem sabe ela comentando né. Quem sabe o pessoal sensibiliza. Tá certo. Bom, como nós aqui não somos aqui, somos uma família pequena né. Então ela só vai fritar essa, essa parte ali, quer ver, duas. Deixa eu contar aqui pra ver se dá. Quantas dá? Duas, quatro, seis, tem sete. Sete coxinhas fritadas. Quantas tem lá? Nove? Dez. Vai ficar três. Dez. Então, vamos fritar dez coxinhas e nós vai tirar aqui, nós vai fazer a divisão aqui na nossa família né. Pra ver quantas, quantas coxinhas é de cada um. Que aqui em casa nós somos em, em quatro né. Então quatro vezes dois, oito. Sobra uma. Essa uma é pra quem, pra quem fez o vídeo né. Que no caso sou eu. Então eu vou comer três. E os demais comem duas. Tá bom meus amiguinhos? Agradeço aqui minha esposa né. Ela não é de falar muito, mas... Só observo. Agradeço ela pelo apoio né. E pelo vídeo no canal. Tá bom galerinha? Um forte abraço pra vocês. E muito obrigado. Não esqueça aí de quem não é amigo né. Se inscrever no canal. Né. E deixar o seu comentário aí. Pra que a gente possa saber aí. Uma avaliação do vídeo né. Como que... Que a gente tá saindo aí. Com este conteúdo de Culinárias Fênix. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.